A verdade trata-se de dois decretos que foram editados no mês de maio, um no dia 7 de maio, o outro no dia 21 de maio, onde houve de fato uma flexibilização tanto da posse como do porte de armas de fogo, algumas categorias foram inseridas, como houve uma nova definição do que seria uma arma de fogo de uso permitido, o que seria uma arma de fogo de uso restrito, além do limite de munições, a quebra do monopólio da indústria nacional e outros pontos. Primeiro é importante destacar que a questão das armas de fogo, as questões envolvendo as armas de fogo, elas vêm sendo discutidas como questões de segurança pública, mas antes disso, o que a gente precisa ter em mente é que elas, antes de mais nada, é lógico que vai ter interferência na segurança pública, sim. Agora, é importante destacar que, antes disso, elas devem ser entendidas em sua essência como direitos, da mesma forma que está na Constituição o direito à vida, à liberdade, também está o direito à segurança, segurança pessoal. Então, trata-se de garantia de um direito. Agora, não podemos negar que haveria um equilíbrio, porque o criminoso não está nem aí para decreto, para lei, nem nada. Ele vai comprar a sua arma de forma ilegal, armas poderosas, armas granadas, muitas vezes, fuzis, como a gente vê aí, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, mas não se enganem que não é só lá no Rio de Janeiro que vai existir esses armamentos. No Brasil inteiro a gente vê casos de pessoas que portam esses armamentos e, realmente, o cidadão se vê em total desvantagem em termos de ter acesso a esses instrumentos. Agora, também, por outro lado, é importante destacar, e aí eu faço uma ressalva não só de ordem técnica, mas de ordem cotidiana, empírica mesmo, que a gente vivencia isso no dia a dia, que nada adianta você ter uma arma de fogo, que se você não tiver uma aptidão altamente necessária para manusear essa arma de fogo, a aptidão psicológica para poder lidar com naturalidade ao manusear essa arma de fogo, e se você não souber utilizar esse artefato, muitas das vezes ele pode te trazer até mais riscos do que efetivamente garantir a sua proteção. Os decretos não abriram mão dos outros requisitos, porque muito fake news circulou, muitas mensagens equivocadas circularam nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, trazendo a falsa percepção de que essa flexibilização abriria mão de alguns pontos interessantes. Por exemplo, não bastaria, Tiago, você ser repórter, você teria que ser repórter, teria que ter mais de 25 anos, teria que ter ocupação lícita, teria que ter residência permanente, você teria que ter comprovação da capacidade psicológica, você teria que ter comprovação da capacidade moral, ou seja, não poderia responder processo, ter inquérito, você não poderia ter seu nome associado, ainda que indiretamente a pessoas envolvidas com criminalidade.